E-TAT 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 SADHANAT CHATUSHTAYAM SADHANAT CHATUSHTAYAM Então, E-TAT Este E-TAT 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 o conjunto de quatro qualificações que nós vimos, está bem? Viveca, Beiragia, depois aquele grupo de seis virtudes internas, Shama, Dama, Paramatitikshas, Dasa, Madana e, finalmente, um curso de plano, está? Vocês podem se esquecer, eu não posso, vocês podem se esquecer, eu não posso, mas tem a tradução, está? E agora, uma coisa muito interessante, aquilo que eu tenho a vos dizer é o seguinte, que é, ah, eu não tenho tranquilidade, professor, eu já ouvi isto tanto, eu não tenho tranquilidade, até tenho desapego, mas tranquilidade não tenho, se a coisa que eu não tenho é tranquilidade, pronto, mesmo isto tem desapego, já vai tão mal. E se não tiver nenhuma coisa nem mesmo, depois? Há de ter foco, não há nenhum ser humano que não tenha nenhuma, nem há nenhum ser humano que tenha todas, e é isso que eu vos quero dizer, não se comparem, ah, ela tem muito desapego, mas eu sou mais tranquila, ah, até estamos bem uma com a outra, pronto, olha, equilibramos, equilibramos, não se julguem por se têm estas qualificações ou não, as qualificações é aquilo que eu costumo dizer, work in progress, sabem o que é work in progress? É um trabalho a acontecer, então, durante a vida toda, vai ser um trabalho a acontecer, e vai haver alturas, anos, um ano, em que a pessoa tem menos paciência, porque andava a mim menos, porque alguma coisa está a correr mal na vida, vai haver outros anos em que a pessoa sente mais ansiedade, vai haver outros anos em que a pessoa sente mais tristeza, ok? Então, é tudo natural, as emoções são naturais, como a sua sede, não é? As emoções não são bistec de cabeça, são naturais, ter medo é natural, ter raiva é natural, ter ansiedade é natural, ter tristeza é natural, rir-se à gargalhada é natural, as emoções são naturais, tá? E temos que ser com mais crianças, elas vêm e agitam-nos e depois vão, tá? As crianças choram, fazem briga, passar um bocadinho já está tudo bem, já estou a brincar e a rir, se a esquecer, não é? Temos que ser com mais crianças nesse aspecto, temos muito a aprender com elas, pronto. Uma criança cai ao chão e magoa-se nas mãos, chora durante 5 minutos e a seguir está tudo bem, coberto. Um adulto cai ao chão, chega ao trabalho, opa, cai ao chão, pronto. Depois vem a almoçar, encontra um amigo, opa, nem sabes o que é que me aconteceu hoje, pá, cai ao chão. Depois chega a casa, olha, cai ao chão. Uma dia ansiedade também baixa de duas semanas. Ainda sonha e depois sonha, cai ao chão, já não vai se ter caído, então não vai sonhar, cai ao chão. Estão a ver, por não problemas, adultos, porquê? Porque calmo, sentem-se vítimas. Cai ao chão, porquê que eu cai ao chão? Caramba, tenho feito tudo bem, tenho rezado, as pessoas vão cair disto pior, não é? Porquê que eu sou uma pessoa, porquê que fazem-se vítima, não é? O outro tinha que cair ao chão, aquele, a lei que merecia cair ao chão, não é? E então, isto tudo por causa das emoções, as emoções são naturais, super naturais, e ainda bem que as temos. Até para nos lembrar que somos humanos, e é muito bom ser humano. Tchau. 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 Tchau.